Bom, esses materiais aqui que nós estamos mostrando são dois aparelhos de telefone celular, patinelos e também uma certa quantidade aqui de maconha. Eles foram localizados com um adolescente de 15 anos de idade, está aqui já na 109. Ele é suspeito de um roubo na região do bairro Luizotti de Freitas. Ao chegar em casa, ele trocou o chip que ele teria levado desta vítima e ele foi identificado. A vítima compareceu aqui à companhia, foi identificado o rosto dele e a Polícia Militar foi lá até então e conseguiu recuperar esses bens. Estava armado? Não estava armado não. Como é que você conseguiu levar os bens aí da vítima? Chegou? Eu só cheguei e peguei. Devido ao contato de proximidade do GEPAR com a comunidade no bairro Tocantins, Guarani e Itaiamã, é que favoreceu essa localização, porque o autor já é contumado e já é cadastrado pelo GEPAR naquele local.